Forró! Bora! Na pressão! E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou É pra chacoalhar o esquerdo Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou